O Magalvão está aqui ó, já preparado aí pra feijoada do zumbido, vai fazer sucesso né? Quais as novidades de hoje? Faz o passo pra cá, quais as novidades de hoje? José, bom dia a todos, eu vim falar uma dica muito importante que o pessoal me manda assim Vamos fazer mil exercícios abdominais, vou deixar meu abdômen tanquinho Não é por aí gente, não é a quantidade, e sim a qualidade E outra, o trabalho você tem um abdômen definido, o que você faz? Você tem um trabalho aeróbico, a alimentação também correta pra você fazer o trabalho de diminuição de gordura Vai com o que fazer? Você aumentar a hipertrofia do seu abdômen Agora não é fazendo todo dia mil abdominais no seu abdômen que você vai melhorar, vai ter um abdômen tanquinho Até porque o abdômen tem que ser respeitado Ah sim? Como qualquer outro músculo, você não treina a perna todo dia, você não treina os bíceps todo dia E por aí vai, então faça o exercício corretamente, fazer o trabalho aeróbico Você vai diminuir a adiposidade da área e sem contar que um abdômen forte, o exercício abdominais Não é só você ter um abdômen tanquinho, Zé Silvio O exercício abdominais serve pra você ter o abdômen forte e consequentemente sua coluna forte Que é um músculo estabilizador da nossa coluna Então a dica vai, fazer o trabalho de abdominais, mas sim, séries 15, 20, 30 repetições Às vezes com uma carga moderada ou você melhorar a resistência, trabalhar sem carga Mas não é fazendo mil, dois mil abdominais todo dia que vai você deixar o abdômen tanquinho Itapecuru é? Qual que é o nome do cidadão? José Ricardo de Itapecuru, olha a juventude Rapaz, e tem mais, de onde vem? Qual é o outro aí? Qual é? De onde é? De onde é esse outro aí? Chegou outro aí? De onde é que vem? Olha aí rapaz, chegou uma... Rapaz, meu amigo e a galera mandando a foto do Chicão Rapaz, deu certo essa rapaz, legal meu Vamos mostrar logo a menina que ganhou? Vamos lá Vamos mostrar? Atenção, atenção, pera aí, eu vou explicar pra vocês A partir de hoje, nós vamos sortear uma camisa da Peijoada do Zumbido Aí nós mostramos a foto de uma multidão Quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou? Catiana e Pestano, olha, ela adivinhou Olha, ela tirou a foto e marcou o Chicão, olha Rapaz, legal, né? Olha, ela tirou a foto e marcou o Chicão Hoje tá aí, mas amanhã vai estar em outro lugar, em outro evento Venha buscar a sua camisa aqui da Difusora Catiana Valeu, rapaz, legal demais Olha o roxinho dela da beleza Ah, garotinha, cara, legal Você vai estar na Peijoada Vou lhe abraçar com o maior amor e o maior carinho, né? Com certeza, que legal Vamos chamar o que pra Rima Magal? Vamos ver aqui O que é que ele quer ouvir? O que é que ele quer? Ele quer? Ele quer? Ele quer transacionar? Ah, não, rapaz Não, não, vamos mostrar a francesa que ganhou o Bicho Universo Vamos lá Ah, antes? Ah, tem tempo, né? Ah, ó, dá certo Aí, vamos, ó O futuro do sexo através dos dispositivos móveis Interessante, velho, isso aí É interessante, né? Vamos ver se é mesmo, viu aí A tecnologia tá modificando aí a forma de fazermos várias coisas em nosso dia a dia, né? Não seria diferente com o sexo Tem aí desde aplicativos que facilitam encontros até novos brinquedos sexuais Que permitem que casais que moram longe um do outro consigam matar saudades, enfim A criatividade é o limite quando se fala em sexo Falando primeiro sobre distância Japoneses, sempre eles, né? Já criaram alguns dispositivos pra fazer com que as pessoas se sintam mais perto Olha isso aí, ó, por exemplo É um device que simula um beijo à distância Eu, particularmente, acho meio nojento, né? Isso tem sentido, você beijar um pedaço de borracha do lado de cá E transmitir o movimento pra outra parte do outro lado Tá, esse outro dispositivo aí, ó Chamado Pilotalk Que é uma pulseira que você coloca na hora de dormir Aquilo mede seus batimentos cardíacos Transmite pro travesseiro que é colocado do outro lado Aí a pessoa sente seus batimentos cardíacos E tem ainda a roupa que permite que você sinta o abraço de alguém à distância É claro que nenhuma dessas três ideias substitui o presencial Mas é uma das linhas de estudo aí Desenvolvimento de produtos que tentam suprir a falta do outro Agora tem uma outra pegada Vocês lembram do Second Life? Você criava um avatar E aí você ia pra um ambiente virtual Onde podia conhecer pessoas, visitar empresas e tal Pois então, existem Second Lives específicos pro comportamento adulto E isso somado a vibradores, bonecos, bocas artificiais Enfim, vários outros dispositivos Podem fazer com que a pessoa se sinta naquele ambiente Fazendo as coisas que ele tá criando ali no mundo virtual Mas sentindo no mundo real Tendo os robôs sexuais que são totalmente funcionais Simulam uma pessoa de verdade Agora eles querem que esses robôs conversem Pra que você possa trocar aí uma ideia mesmo aí com o parceiro ou parceira Pra terminar até a realidade virtual, né? Eu mesmo já experimentei pornografia em realidade virtual na CES no ano passado E achei a experiência muito legal, muito louca Enfim, essas são algumas das linhas que direcionam o desenvolvimento de produtos Que podem modificar a forma como as pessoas encaram o sexo no futuro E o que você acha dessas coisas? É o incremento pro sexo da forma como é feito atualmente? Será que vai substituir o sexo tradicional? Valeu!